Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, com o Nob, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Ventania. Exatamente, rapaz, você tá ventando muito nesse vídeo de hoje aqui, porque nós temos que comentar deste personagem delicioso que apareceu no Mortal Kombat 11, e olha só, rapaz, ele realmente apareceu nesse último TV Spot que nós fizemos vídeo aí, falamos que poderia ser o Shinsung e tal, a gente acreditava que fosse o personagem, porque a gente nem imaginava que eles iriam referenciar o Fujim, mas sim, é uma referência, a gente deu uma pesquisada aqui em alguns frames do Mortal Kombat X, principalmente, e identificamos semelhanças e, principalmente, cara, referências a esse jogo que os caras trouxeram, que ficou muito da hora. Se você tá curioso por poder saber aí quais foram essas referências, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam que tá rolando um sorteio lá na Twitch de uma máscara em tamanho real do Scorpio e do Mortal Kombat 11, com base personalizada do Meia Lua, feito pelo nosso querido amigo Renanzão, que o link tá aqui embaixo no comentário fixado do Instagram dele, vocês conferirem o trampo que ele faz e tudo mais, e o vencedor, além da máscara, leva um gift card de R$100,00, então pra você participar é só acessar o nosso Twitch aqui embaixo no comentário fixado e se tornar um sub lá de graça, vinculando a sua conta do Prime Video a Twitch, e você faz isso de graça e concorre a esse e outros sorteios que vamos fazer, e acompanha nossas lives também todos os dias praticamente aí, de 7h30 entre 8h da noite ali que a gente começa. Então vamos lá, meu querido Alanius, na nossa última live aí que a gente fez, inclusive que a gente gravou esse vídeo com esse TV Spot que apareceu aqui, quando a gente terminou de gravar, a galera do chat já começou a falar com a gente lá, cara, eu acho que é o Fujin, tá muito com o cara do Fujin, porque se é o templo do Raiden, é normal que apareçam os dois deuses ali um de frente pro outro e tal. A gente achou estranho inicialmente, porque não tinha nenhuma referência ao Fujin, a gente não tinha reparado, e tinha uma imagem também do Shenzung, com uma espécie de coque e tudo mais, que a gente achou que poderia ser isso. Mas vamos lá, vamos trocar essa imagem deliciosa aqui, essa tela, pra vocês começarem a ver. Estamos aqui com a estátua do nosso querido Fugido, que agora sim a gente confirmou que é o personagem, só que quando a gente assistiu lá na live e a galera começou a falar, a gente tava achando que poderia ser essa imagem aqui a referência, porque o Shenzung ele tá aqui, ele tem uma espécie de coque e a roupa é um pouco parecida, entendeu, nessa pintura. Só que aí, cara, voltando um pouco mais, reparando em alguns detalhes a mais dessa estátua aqui, né, Alanios, é possível ver que isso aqui, na verdade, não é um coque, mas sim uma trança. A gente pode ver a trança vindo aqui, caindo no ombro dele, ó, se a gente reparar um pouco melhor. E alguns detalhes da roupa, prestem atenção no bracelete, nessa cinta dele aqui, com esses dois pedaços de pano e tudo mais. Aqui dá pra poder ver até um pouco melhor nesse frame, ó, os dois pedaços de pano aqui. Mas, principalmente, a pose de luta que o Fudim tá fazendo aqui. Reparem só na pose de luta. E, agora, a gente vai pra um frame do Mortal Kombat X. Vejam só, é a mesma pose de luta que ele faz lá na estátua, mano. Os caras, eles foram muito peculiares na representação, né? Eles foram em cima do Mortal Kombat X ali, já tinha se feito referência na espada do Sub-Zero, e aí, agora, pegando o Fudim aí, trazendo a referência direta do jogo ali, pegando a postura de batalha. Quem tá por trás disso tem muita consciência do que tá fazendo, sabe? E é uma referência muito legal, sabe? Mostra um carinho e todo um cuidado em respeitar o jogo, sabe? Por mais que possam haver alterações, isso daí mostra um respeito muito grande pela obra, cara. Porque trazer o Fudim com a mesma postura de combate que ele tá lá no Mortal Kombat X, meu amigo, incrível, cara. E não é só o Fudim que tá aqui sendo referenciado no Mortal Kombat X. Reparem só a pose que o Raiden está aqui, apesar da roupa dele ser a roupa do Raiden do filme, mas a forma como ele tá aqui, ó, com a mão pra cima e com a mão pra baixo, assim, ó. Só que o ângulo do corpo dele aqui tá diferente. Mas reparem só nesse mesmo frame também, cara. Ele tá com a mão levantada, uma mão pra baixo, com o raio passando aqui, só que o ângulo do corpo dele neste frame do jogo tá um pouquinho diferente. Então é uma baita de uma referência, cara. Eles pegaram exatamente isso daqui, essa cena, e eles pegaram os dois personagens e os colocaram ali em formato de estátuas, como monumentos ali do templo do Raiden, entendeu? Só que o Raiden, ele tá um pouquinho diferente a questão da forma como o corpo dele está no ângulo ali, entendeu? Tá angulado ali. É muito da hora, velho. Cara, da hora demais, da hora demais. Tipo, o Raiden, no jogo, ele tá de frente, assim. E na estátua, ele tá de lado, assim. É a mesma coisa e eu gostei muito. Inclusive, é uma referência a essa cena, né? Diga-se de passagem. Exatamente, cara. Dos dois grandes deuses da Terra aí, né? Que protegem a Terra aparecendo juntos e eles colocando eles ali naquelas estátuas. Eu acho difícil, mas se vocês ainda não estão convencidos com relação à pose de luta dos dois aqui, aparecer lá nas estátuas, a gente ainda tem mais algumas coisas pra demonstrar. Olha só a vestimenta do Fujin aqui. Essa cinta e os dois paninhos que eu comentei com vocês aqui da roupa, ó, que estão sendo mostradas aqui, ó. Se a gente voltar lá também, principalmente nessa cena que mostra eles de frente, ó, a cinta da mesma forma e os dois pedaços de pano aqui também, cara, ó, referenciando o personagem. Alguns detalhes, por exemplo, aquele acessório que ele tem na testa aqui nesse frame, é possível ver, mas não tão bem porque a estátua tá meio de lado. Mas é possível notar aqui, ó, o início do acessório e uma parada meio que redonda aqui também, ó, de acordo com essa imagem aqui também, é a mesma coisa. Cara, é uma série de detalhes muito legal. A galera que bateu o olho no dia da live falou, cara, não, eu acho que é o Fujin e tal, parabéns pra vocês. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, será mesmo que é o Fujin, cara? Aí eu fui começar a pesquisar os frames do Mortal Kombat X aqui, das cenas onde ele aparece, e aí, meu amigo, quando eu bati o olho na pose de luta, eu falei, ah, é o Fujin, mano, é o Fujin mesmo, então parabéns aí pra galera da live e pra galera do último vídeo também que comentou aí, cara, deixou nos comentários que é o Fujin, mano, que era o Fujin e tudo mais. Vocês são fodas, mano, vocês são incríveis, sensacionais. E agora, a dúvida que eu fico aqui é o seguinte, será que o nosso querido Fujin, ele será representado apenas por uma estátua neste filme? Ou ele será uma das grandes surpresas aí? Porque, assim, por mais que eles estejam mostrando muitas coisas pra gente do filme, e a gente vai comentar sobre isso em outro vídeo, porque tem muita gente falando que eles estão entregando o filme inteiro nesses TV Spots, mas não é bem assim, porque eles já comentaram, inclusive, Ludlin, Max Hwang e tal, que tem muito ainda que não foi mostrado no filme do que eles apresentaram pra gente ali no trailer. Então a minha dúvida é, será que Fujin vai ser uma grande surpresa no filme pra gente? Será que ele vai aparecer em algum momento? Pelo menos ser referenciado, eles falarem dele e tal, explicar essa estátua gigante ali? Pô, isso seria muito da hora, cara, poder dar uma breve introdução ali de que nós temos não apenas um, mas dois deuses ali que protegem a Terra. É uma referência muito legal. Eu gostaria que o Fujin fosse explorado num próximo filme, pra ter mais espaço de tela, pra ter mais desenvolvimento. Mas tô contente só com o easter egg da estátua ali. Eu acredito que em algum momento alguém vai falar quem é o cara da estátua, porque, queira ou não, a gente tem pessoas que conhecem Mortal Kombat só de fatality, entendeu? A gente viu, inclusive, o comentário de a gente falando, ah, mas não é possível que em 2021 alguém vai no cinema assistir um filme e tal e não conheça Mortal Kombat. Cara, no podcast que foi feito pelo Omelete, a pessoa que tava comentando não conhecia a lore do Mortal Kombat. Não conhece. Na verdade, da forma como a gente conhece aqui e conversa. Tem muita gente, ainda hoje, que pra eles Mortal Kombat é fatality e acabou o jogo. Pra eles Mortal Kombat é simplesmente um jogo extremamente violento, com sangue e fatalidades, é só isso. E aí, pra alguns isso é muito legal, pra outros isso é uma porcaria. E até hoje, Alanios, até hoje eu vejo isso na comunidade aí e tal, vendo pessoas, assim, que não são tão afeiçoadas a games de luta, falando assim, cara, jogo de luta eu não ligo muito pra história, não. Pra mim, eu só quero ir ali, lutar com os personagens, bater nos outros e já era. Então, acreditem quando a gente fala que tem muita gente, mesmo gamers, que não curtem tanto jogos de luta assim, que não manjam da história de Mortal Kombat. Então, eles precisam, sim, contar isso daqui pra gente, que somos fãs, entendeu? Que a gente já vai entender tudo, lógico, né? Mas também pra quem não manja, entendeu? Isso não só gamers, mas pra quem não é gamer também. Porque tem gente também que é afeiçoada apenas a cinema e não liga tanto pra game. Então, isso vai ser muito legal de ver. E eu acho que quem pode perguntar a respeito dessa estátua pode ser o próprio Cole, mano. Porque ele tá ali descobrindo esse mundo ainda. Claro que a Sony e o Kane não estarão ali e tudo mais, e mesmos naquele universo, eles também podem perguntar. Mas eu acho que o mais curioso da parada vai ser o Cole. O Glau e o Kane já sabem. E faz muito sentido ser o Cole, porque ele é o cara que tá incumbido de fazer a apresentação desse universo pra gente. Seja eu um cara veterano que conhece Mortal Kombat de cabo a rabo, seja eu um gamer que gosta de jogos de luta e não sabe nada da história de Mortal Kombat, seja eu o cinéfilo que não entendo nada, assisti Mortal Kombat de 95 e vou ver esse pra fazer a comparação técnica e ver o que melhorou, o que melhorou e tudo mais, como obra específica de cinema, sem relação com o game. Seja eu o pai que tô acompanhando meu filho que quer ver um filme pra maior de 18 anos aí, entendeu? É pra todo mundo, ele tá lá pra fazer esse intermeio, não adianta. É um momento bem interessante esse do Fodin, porque é o momento de trazer muito mais informação a respeito do Mortal Kombat, dar uma introdução de profundidade, sabe? Na questão de protetor do reino da Terra e tudo mais. Porque até então a gente tinha só o Raiden, foi ele que foi representado no primeiro filme do Mortal Kombat. Só tinha Raiden, não tinha ninguém. A gente não sabia nem da essência de Fodin. Fodin foi introduzido depois. E aí agora nesse filme é um reboot e já tem Fodin na história, junto com o Raiden ali muito bem representado. Tô contente só com o easter egg. Se ele vier em algum próximo filme, vou ficar mais contente ainda. Se ele vier nesse, tô pulando de alegria. Exatamente, meus amigos. Então comentem aqui embaixo agora, vocês aí, queridos inscritos que estão assistindo agora, o que vocês acharam dessa representação do Fodin aqui, mesmo que em estátua. Vocês acham que ele pode ser citado mais ali no filme? Que ele possa fazer uma aparição surpresa de repente? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês aí. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!